A zanza que não se atrase para o nosso ensaio de hoje. Hoje nós temos ensaio do coral. Eu canto o mais grosso, né? O goza para baixo e a zanza canto o mais fininho. Aí nós fizemos a troca, né? Tem o baixo, tem o tenor, tem o contralto e tem o soprano. Não canta assim, né? Tem que cantar bem fininho, né? Então a zanza que não se atrase. Vou até passar um toque de amor. Porque tudo gente bem feita assim, né? Tem que cantar lá na igreja. Tudo bem ajeitado, as gurias, tudo bonita. Aí hoje o maestro mandou a gente ir com a toca. Que é para a gente já se sentir-se igual no dia, né? Para na hora a gente não se emocionar e não chorar, né? Ou vou chorar, já sei. Eu e a zanza, a zanza então. Aquilo é uma tola, chora por tudo. Mas esse ano, agora falando outra coisa, né? Esse ano eu não pedi nada de perfume. O toque de amor meu ainda tá cheinho. Eu uso bem pouquinho. Eu uso só nas grandes comemorações. No meu aniversário, no do Tiberio. Às vezes eu uso no do Rapaze também. Uso no Natal. Eu passo bastante. Passo aqui, aqui. Até aqui de trás das coisas que vão passar, não tem? E uso também no Ano Novo. E só. Só alguma idata. Não uso perfumacinho de qualquer tipo, não tem? Eu uso bem pouquinho. Aí o bão tá cheio, hein? Aí esse ano eu não pedi nada de amigo secreto de perfume. Pedi outra coisa. Tomara Deus que eu ganhe. Por quê? Essas coisas de amigo secreto, gente. O que eu já passei. Desde pequena eu tenho uma coisa comigo nesses amigos secretos. Que eu não vou muito com os corno desses amigos secretos. Ah, por quê? Já vou até pegar a bolsa. Eu me lembro quando eu era pequenininha, corria pros amigos secretos. Eu tava na terceira série, eu acho, terceira ou quarta série. A professora, fizemos amigos secretos direitinho. Daqui a pouco a professora me chamou pra ganhar o meu presente. Eu tinha levado um estoso, bem bonito, com os lápis, assim, pô. Era o Jacques. O meu amiguinho, não tem? Nós tínhamos a novia. Daqui a pouco, quando eu vejo, vem a rapariga com a caixa daquela da melicinha. Urião, o sonho da minha vida era botar nos pés aquela melicinha. Que era uma transparente, toda furadinha. Tinha vários tipos, né? E eu com aquele sonho, eu digo, minha nossa senhora, do bom Jesus, de golpe da melicinha. Vai dizer que eu vou ganhar uma melicinha dessa de presente no dia agora da revelação da big secret? Quando eu abri a caixa, rapaz, gente, tinha três abacates, um de vez e dois bem madurinhos. Três abacates dentro da caixa da melicinha. Aquilo ali foi a mesma coisa que me dava um soco na boca do Stamina, né? Fiquei tão ruim, tão ruim, tão ruim. E eu jurei que eu não ia participar mais. Depois a gente cresce, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Agora eu entrei de novo. Não, e pior, não conto nada pra vocês. Uma vez, nós fizemos o grupo de casais. Nós tudo, o grupo de casais. Ah, tava eu, a Zanza, o Nirdo, o Tibero, tava a Zete, mas o Marzo, o marido dela. Tava a Nini, tá mais o Jona, tava ali o Chico, mas a Lídia. Ah, tava uma raça, não tem? Tava ali o Sovilso, também tava, com mais a dona Fátima. Aí, ó, assim que eram uns casais. E nós tudo, na hora de revelar o meu segredo, o Tibero, quem que é o teu, quem que é o teu, que a gente quer saber, né? E o Tibero, deixa comigo, mulher, deixa comigo. O Tibero, quem que é o teu, que eu quero te ajudar a comprar presente, que ele não compra nada aqui, presta, não tem, né? Não puxa pela cabeça. E deixa, 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 resultado, meu filho. Vamos ir nós pra noite, dar janta pra comer lá e revelar o meu segredo. Minha filha do céu. O Sonerto pegou, chegamos lá tudo direitinho, o Sonerto recebeu nós na casa dele. Mas tu deixa com o Chico da Lídia. Tinha parado de beber cachaça há quase um ano. Ia fechar um ano ali naquele dia, não tem? Era até dia da comemoração dele. Ele esteve se tratando, largou a bebida, coisa mais linda, o ano todo não bebeu mais. A mulher dele, a Lídia, dizia, meu Deus, maricotinha, aqui em casa é outra coisa, é uma paz. Eu sou, querida, coisa linda, né? Quem pudesse viver, né? Aí tá, nós tudo sentados de mesa na hora de revelar um amigo secreto que veio a ver de o Tibero pra dizer o nome do rapaz dele, ou dar o presente dele, ele com um negócio desse tamanho, não sei nem o que que era. Que ele me chama, meu amigo, é um cara, querido. Tá afastado da venda, não foi mais pra venda, não sei o que que houve. Nunca mais foi jogar um dominó com nós. E nós tudo ali, quem será? É o Chico da Lídia. Aí foi ele, já tava amarrado, deixa levantou. Pegou o presente dele, é o Chico da Lídia. Foi na direção do Chico, gente. Que ele deu três tapaços nas costas do Chico. O Chico já deu uma coisa assim, que ele é um Chico muito magrinho. Chico, isso aqui é pra ti, cara, mas deu na mão do Chico quando o Chico abre. Não era uma garrafa de cana daquela mesmo que dê, que dá mesmo um burrete mesmo, não tem? Ele é assim, ó, isso aqui é pra nós beber junto, nós, Deus, pra empurrar de boca abaixo. Que eu nunca mais tive bebendo nada. Olha, essa Lídia, quando eu olhei pra Lídia, a Lídia já tava no chão babando, minha filha. A Lídia já demaiou. Pois nós tava comemorando um ano que o Chico não bebia, o Tiberno não me dá de presente. Quando eu só olhei pros contos desse Tiberno. E ele disse que foi, mulher. Agora é o nosso amigo aí, vamos beber uma pra comemorar o Natal, ó. Ai, não dá, né, gente? Ai, não dá. Aquilo ali já ficou todo mundo ruim do estame. A comida já não entrava mais. O Tiberno já naqueles coisas dele, naquela loucurada dele, já começou a abraçar o Chico. O Chico todo sem graça, ó. Resultado. Eu tinha jurado que eu não ia mais entrar no Amigo Secreto. Entrei de novo esse ano. Daqui a pouco, não sei se, não sei se quem me pegou vai me dar as coisas direito. Compedir, porque não adianta pedir, botar o nome e as coisas na lixa, depois pensar, ah, não, dá outra coisa mesmo. Ai, não dá, né? Se tem as opções, então que dê as opções. Ó, lá vem ela. Ela tem uma paciência com ela, meu Deus do céu. Eu tô aqui conversando com vocês há um tempo, e é triste. Lá vem ela, passo e passo, assim, ó. Igual a lesma. Ai, a mulher de cheira. Já tô ainda aí, minha filha. Calma, já vou.